Eu tava sempre com força segurando o meu mundo E salva, salva a mensagem Que aqui eu vim passar Pra quem acha impossível algum dia conquistar Guerreiro, guerreiro E tô com espada em punho, transformo em texto certo E aí, senhoras e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o senhor Pedro, pessoal Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje, galera, vamos jogar aqui Na verdade, jogar nada É mais um episódio aqui da nossa série A nossa textura E, mano, pra quem não sabe como que funciona essa série Vocês inscritos me mandam texturas aí no e-mail Que tá na descrição, né, senhorpedrotexturas Arrobaoutlook.com, né E aí eu escolho uma textura da hora E eu vou aqui e posto pra vocês, beleza? Então, mano, com 300 likes eu libero as texturas Então deixa um like nesse vídeo Se você quer baixar essa textura, beleza? Então, mano, vamos lá mostrar a textura E, galera, outro aviso, mano O canal tem um aplicativo pra Android Então baixa o aplicativo, tá na descrição E também minhas redes sociais na descrição O Twitter, o Facebook, o Instagram, o Snapchat A fanpage do canal Então, mano, curte, segue tudo aí É nóis e vamos mostrar a texturinha Fui! Beleza, galera, começando aqui A pelas espadas Vamos lá, então, ó A espada de madeira A espada de pedra A de iron A de ouro E a de diamante, galera Espada só Da espada bem bacana Curti bastante, mano Muito da hora pra jogar Se você jogar seu PVP Aqui e tal Sério, ficou muito, muito foda Beleza, galera? Tamo junto Bom, galera, agora aqui é essa armadura Essa aqui é a armadura de iron Como vocês podem ver Muito bacana mesmo Cartunizadinha e tal Mano, sério Tá muito foda essa armadura de iron E agora, galera Essa aqui é a armadura de diamante Que também tá muito, muito bonita Também cartunizadinha Bem escurinha e tal Bem chamativa Beleza, pessoal? Beleza, galera Agora tamo aqui na sala de partículas E de minérios Bom, galera Esse aqui são os minérios Olha aqui, olha aqui Lápis azules Carvão, ouro Iron, diamante Todos estão destacados Diferenciados Então, mano Mano, se você for na HG Minerar e tal Todos estão destacados Ou qualquer outro tipo de minigame Crazy Walls Então, mano Tá tudo destacadinho aqui Tudo bonitinho Vocês vão achar os minérios Bem de boa, beleza? Bom, galera Agora aqui é a lava Pra vocês verem Que não atrapalha no PVP Pode ver, galera Não atrapalha em nada No seu PVP Mano, dá pra você jogar Seu PVP sua ver Aqui, ó Bem de boa Que não vai acontecer nada No PVP, beleza? Agora, galera As partículas aqui De poções Speed Resistência ao fogo Regeneração E força, beleza? Partículas da horas Bem bonitas mesmo, beleza? Bom, galera Agora aqui é aquela parte Que, tipo É tortura É tortura A gente tem que arrebentar o villager E aí, parceira E aí, vai Aí, vamos que vão, galera Olha aqui, ó Sem o Sharpenis É uma partícula Como vocês podem ver E agora aqui, galera Com o Sharpenis É azul E o laranjinha, né Que é o sem Sharpenis Ó, como vocês podem ver Ficou assim Bem bacana mesmo Muito, muito, muito foda Beleza, galera? Então, mano Sério 300 likes Eu libero essa textura Então eu já carco o dedo No like aí E é nóis, mano Bom, galera Agora aqui é a sala dos biomas Vamos lá, então Começando aqui com o bioma de deserto Como vocês podem ver Esse aqui é o bioma de deserto Bem bacana Olha os cactos, galera Bem espinhudinhos e tal Tá muito, muito foda Esse bioma de deserto Sério, muito foda mesmo Agora, galera O bioma aqui de cogumelo Pra vocês verem Os coguzos e tal Tá bem destacados Bem chamativos Tipo, amarelão mesmo Tá ligado? Vermelhão, cartunizado Sério Ficou bem chamativo Bem bacana Muito foda Ok, galera? Agora, galera Aqui o bioma de nether Como vocês podem ver Tá bem chamativo Bem bonito também Gostei bastante desse bioma de nether Mano, tá incrível, galera Sério Muito, muito bonito Beleza? Bom, galera Agora aqui é o bioma de floresce Floresce do Minecraft Vanilla Normalzinho aqui e tal Olha, esse aqui é a madeira Beleza? Aqui é a madeira normal Madeira que a gente acha Em qualquer floresta do Minecraft E aqui é a partícula da água Beleza? Esse aqui é a água Bem bacana, mano Tá bem bacaninha essa floresta Muito, muito bonito Muito bado Muito bacana Bom, galera Agora aqui, mano É o salão onde eu mostro pra vocês O que? A sopinha, mano Sim, galera Essa aqui é a sopa Como vocês podem ver E esse aqui é o potinho Potinho, sopa Sopa, potinho E, mano Ficou muito, muito foda mesmo Essa sopa Bem bacana Sério, mano Pra você jogar seu PVP Esse aqui ficou muito, muito foda Beleza? Essas sopas ficou, tipo, incrível, velho Bom, galera Agora é aquele momento Que a gente tem que fazer aqui Aquele MLG de mil fucking blocos E, mano Vocês confiam em mim Então, velho Eu vou tentar fazer aqui A MLGzinho aqui Não vou falhar na missão Beleza? Então, vamos que vamos Beleza, galera Estamos descendo aqui Mano, 900 blocos E, mano Espero que a gente consiga Isso aqui e tudo mais Mano, galera Galera, sério De primeira De primeira De primeira é bem gostoso, né Olha, oi, Serpeda Tudo bem com você, Serpeda Tá descendo, menininho Vai, menininho Vai, menininho E, e, e Oh, meu Deus do céu Galera, MLG Boa, mano Mil blocos, caraca Velho Mas, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa aquele like Se gostaram, manizinho Da favorita o vídeo E não se esqueça De se inscrever no canal Caso vocês não forem inscritos Porque é muito, muito importante Beleza? E, galera Outra coisa, mano Aí, mano Tipo, o canal tá chegando A 100 mil inscritos Manda o canal pra todo mundo Pra seus amigos Sua mãe, sua tia, seu pai Pra todo mundo, mano E também, galera Hoje às 19h 7h da noite Sai outro vídeo aqui no canal Beleza? Eu treinando meu PVP Provavelmente vai ser esse vídeo Então, conto com vocês Aqui passando no canal Beleza? Eu não posso divulgar os vídeos Às 7h Porque eu tô na escola Estudo à noite Pra quem tá perguntando Então complica muito minha vida Mas, eu espero o apoio de vocês Ok? E, galera Outra coisa, mano Minhas redes sociais Na descrição Como eu disse Twitter, Facebook Instagram Snapchat Fanpage do canal Lembrando que o Facebook Que eu falo Facebook pessoal Onde vocês veem as coisas E tal Meu Instagram também é pessoal Meu Twitter, né Também, tipo Eu falo do canal Mas é pessoal também lá Então, segue essas redes sociais Que é bem importante Beleza? Então é nóis, galera Falou Até 7 horas da noite Que vai ter outro vídeo Fui!